O mercado de podcasts está literalmente em alta temperatura. Depois da entrada da Amazon no setor, o Google resolveu se mexer e criar ferramentas novas para seu serviço. Vejam. A disputa no mundo dos podcasts tem ficado cada vez mais acirrada. Exos pesados como Spotify, Amazon e Twitter têm investido no segmento. E para não ficar atrás, o Google Podcasts também anunciou um novo recurso para manter os usuários e até mesmo conquistar alguns novos, a inclusão de assinaturas de feeds RSS. Assim como serviços de streaming, algumas plataformas investem em programas exclusivos, que só podem ser acessados por meio de seus aplicativos. Agora, a ferramenta do Google permite que os usuários tenham um leque maior de programas à disposição ao integrar o conteúdo de outros aplicativos, como o Slate, o Patreon e o Supercast. Quer saber como incluir um feed RSS no aplicativo? Confira no olhardigital.com.br. Lista mais que bacana da Netflix, veja como acompanhar alguns dos animes mais legais que fazem parte do catálogo do serviço. Se você é amante de animes, pode comemorar. A Netflix publicou uma série de sugestões com os melhores filmes do estúdio Ghibli, que estão disponíveis na plataforma. Entre os títulos, você encontrará A Viagem de Shihiro. O filme mostra Shihiro lutando para salvar os seus pais, que foram transformados em porcos durante uma viagem. O título Meu Amigo Totoro também promete cativar os fãs. Essa animação tem uma história encantadora sobre duas irmãs que começam a fazer amizades com criaturas mágicas. E não para por aí. Títulos como Princesa Mononoke, O Castelo no Céu, Pônio, Uma Amizade que Veio do Mar e O Mundo dos Pequeninos também estão entre as sugestões. A lista completa com os melhores filmes do estúdio Ghibli na Netflix, você encontra no olhardigital.com.br. Logo após o boletim, acesse nossa sessão de cinema e streaming e confira. Várias opções, não pessoal? Então acessem depois a nossa sessão de cinema e streaming. E a partir desta quarta-feira, os usuários do WhatsApp começaram a receber um aviso sobre os novos termos de serviço e política de privacidade. A mensagem indica atualizações importantes que afetam como mensageiro processos dados. Mas o mais importante é que a mensagem volta a falar em pagamentos pelo aplicativo. O Facebook já tentou introduzir um sistema de pagamentos no WhatsApp no Brasil, mas acabou adiando o projeto. A nova política de privacidade volta a citar o recurso a partir da conexão da conta do Facebook Pay para transferência de dinheiro via WhatsApp. A mensagem também destaca como as empresas podem usar os serviços hospedados no Facebook para armazenar e gerenciar seus bate-papos do WhatsApp. Além disso, diz como o mensageiro em breve fará integrações mais profundas com todos os produtos da empresa de Mark Zuckerberg. Pois é, vamos aguardar. Obrigado. Obrigado.